Olá, para quem está acostumado com o mundo da informática, todo mundo sabe que os sistemas operacionais estão sempre evoluindo. Não é porque saiu uma versão que essa versão nunca vai receber algum upgrade, algum recurso novo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 recursos que vão chegar em breve para o Windows 11, que vão torná-lo ainda mais legal, melhor e mais fácil de usar do que hoje tem alguns recursos aí nesse balaio aí que já deveriam existir há pelo menos 25 anos. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Então não vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. O meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite, inscreva-se aqui no Sérgio Tec, não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere se tornar um membro aqui do Sérgio Tec. Eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho, a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui, tá bom gente? Então gente, eu vou mostrar para vocês hoje, sem mais delongas, cinco recursos que são muito legais e vão mudar muito o jeito que você usa o seu Windows 11, que vão chegar ainda esse ano e muitos deles vão chegar nos próximos meses. Então bora lá que eu vou mostrar para vocês o primeiro. O primeiro deles é uma coisa que muita gente já pediu, por sinal já pedem isso lá no site, lá no fórum da Microsoft há muito tempo, que são as abas no bloco de notas. Quem é Insider ali do Windows 11, quem está usando a versão dev dele, que é a versão que é de developer, que por sinal, qualquer pessoa pode usar também, diga-se de passagem, é de graça, é só você baixar no próprio site da Microsoft, ou você mudar a sua versão lá do Windows para a versão Insider, que você faz isso lá no menu de Windows Update do seu Windows, que são as abas no bloco de notas do Windows, e isso vai facilitar demais a vida de muita gente. Muitas pessoas anotam várias coisas no bloco de notas, e assim, alguma senha, que eu não recomendo que você anote senha no bloco de notas, mas tem pessoas que fazem isso, algum endereço, um site, alguma coisa assim. Eu mesmo, todos os vídeos que eu faço aqui, eu sempre tenho a minha colinha que fica na minha outra tela aqui, para eu não esquecer, e ele está sempre em bloco de notas, eu deixo ele sempre em um bloquinho de notas. Mas e quando você tem mais de uma anotação? Aí você tem que ter um, um, dois, três, quatro, cinco blocos de notas abertos, para você ficar vendo as coisas que você tinha anotado. Mas com as abas, não. Você simplesmente troca a aba dentro de uma única janela, e você tem todos esses recursos ali. E eu vou até mostrar para vocês aqui, como que ele vai ficar, né? Temos essa imagem aqui, que está bem pequenininha, vou tentar deixar um pouquinho maior, para vocês verem aqui. Só que ele não deixa, né? Ele não permite. Mas peraí que eu já vou dar o meu pulo aqui, nós vamos resolver isso aqui. Se ele não vai por bem, ele vai por bem de novo. Então aqui, ó, a gente vê aqui que nós temos um bloco de notas aberto, e aqui do lado, ele tem outra abinha, igual a gente tem hoje no Windows Explorer. E isso é muito legal, porque você vai poder ter várias janelas abertas, né? Vários arquivos abertos dentro do mesmo bloco de notas, ou seja, vai acabar aquela coisa chata de você ficar com várias abas abertas, com várias janelinhas do bloco de nota aberta, porque você vai ter tudo isso em apenas uma delas. E isso aqui provavelmente chega até maio, abril, para a gente. Então é um recurso que ele já está dobrando a esquina aí, e que em breve vai chegar para todo mundo aqui no Windows 11. Um outro recurso que é muito legal, que ele, apesar de parecer bobo, ele vai facilitar a vida de muita gente, e também vai chegar em breve, é o controle de iluminação RGB do seu PC. Muitas pessoas hoje, bom, quase todo computador que você compra hoje, hoje ele veio com alguma iluminação de LED nele. Seja na ventoinha, seja na placa de vídeo, no mouse, no seu teclado, no seu gabinete, alguma coisa provavelmente vai ter uma iluminação RGB, que a gente chama, né? Que é o Red, Green e Blue, né? Que são as cores ali que ele usa para ele fazer todas as outras cores. E para você controlar essa iluminação, você usa programas específicos que vem com o fabricante de cada um do seu hardware, ou seja, o seu teclado tem o programinha dele, o seu microfone tem o dele, o mouse o dele, a placa de vídeo a dela, o gabinete o dele, e fica uma maçaroca para você conseguir sincronizar toda essa iluminação. Por causa disso, a Microsoft já começou até a liberar para quem é Insider, ou seja, quem é Insider já tem acesso a esse recurso, inclusive, que é dentro do próprio Windows, você vai conseguir controlar toda essa iluminação de todos os seus hardware, todos os seus dispositivos, em um único lugar, e você vai conseguir deixar todos os ex-las sincronizados, você pode escolher a cor que cada um lá vai ficar, o brilho, a iluminação, se você quer deixar apagado, muita gente não gosta dessa iluminação RGB, então pelo próprio Windows, você vai poder desligar agora, então é um recurso muito legal, que até me deixa emocionado, e eu vou tomar água, peraí, que a gente estava precisando ter há muito tempo, para quem usa PC que tem iluminação RGB, e pelo menos para mim, vai fazer muita diferença, agora escreva aqui embaixo nos comentários, se vai fazer diferença, para você, esse recurso aqui. O segundo, o terceiro recurso, é o que nós vamos mais usar, e eu já fiz até um vídeo, falando sobre isso, todos esses vídeos que eu estou, esses recursos que eu estou falando aqui, eu já fiz um vídeo falando exclusivamente, só sobre eles, e eu vou deixar todos eles aqui nos cards, para vocês olharem, esse recurso aqui, deixa eu arrumar aqui, que eu tenho ele até em vídeo, e eu vou mostrar para vocês aqui, é que o Microsoft Edge, ele vai permitir agora, que a gente use, duas janelas abertas, duas abas abertas, ao mesmo tempo, dentro de uma única janela, isso vai ser muito legal, por exemplo, como a gente pode ver aqui no vídeo, que é o vídeo lá, que eu gravei faz umas três semanas, mais ou menos, dá para a gente ver, que dentro do próprio navegador, a gente tem, a gente pode pôr duas janelas, a gente pode pôr duas abas, dentro dela, e você pode passear, dentro de cada uma delas, independentemente, ou seja, você pode navegar em dois sites, ao mesmo tempo, sem você precisar abrir uma outra aba, e você ficar trocando de aba, e a vantagem disso, é que, é quando você faz pesquisa de preço, quando você, às vezes, tem duas planilhas abertas, às vezes, em dois sites diferentes, ou dois produtos, que você está pesquisando, e você quer fazer uma comparação, entre eles, é muito mais fácil, você ter duas abas, uma do lado da outra, duas janelas, dentro do próprio navegador, para você poder escolher, e para você poder fazer, essa comparação, e isso é muito legal, esse recurso aqui, ele já existe, para quem está usando o Edge, na versão Canary, que é aquela versão de teste dele, mas ele vai chegar, muito provavelmente, nas próximas semanas, para todo mundo, que usa o Microsoft Edge, e isso, inclui até quem está usando, o Windows 7, ou 10, e eu estou pegando, uma propaganda, bem no meio, aqui do meu vídeo, e então, você vai poder usar, em qualquer sistema operacional, que dá suporte ao Edge, esse recurso aqui, é muito legal, e eu não vejo a hora, dele poder estar disponível, para todo mundo, na versão final, do Microsoft Edge, um outro recurso, muito legal, que eu gostei bastante, dele, inclusive, eu também fiz um vídeo, falando sobre ele, é que agora, nós vamos ter, uma nova maneira, de olharmos, as nossas imagens, nós passou um trator, aqui na minha rua, uma nova maneira, de nós olharmos, as imagens, que nós temos, no nosso PC, que é agora, o Windows Gallery, ele vai, ele vai, tornar muito mais fácil, para a gente, catalogar imagens, por tema, por data, por tipo, no futuro, tem uma previsão, que eles vão começar, a usar inteligência artificial, também, ou seja, todas as fotos, que tem rosto, e ele separa, lá para você, todos, todos que são, paisagem, ele separa, em outra pasta, para você, organizar melhor, a sua área, as suas fotos, e isso aqui, é muito legal, o vídeo que eu vi, se não me engano, eu soltei esse vídeo, no sábado, acho, no domingo, alguma coisa assim, ele mostra bem, como que está ficando, aqui, eu tenho até uma foto, aqui do site, que eu até usei, para eu poder, fazer o vídeo no dia, né, e ele já está, já tem alguns, usuários, que são insiders, que também, já tem suporte, a isso também, e ele vai ficar, aqui em cima, na parte de cima, aqui, onde fica, a nossa pasta, que é lá do, que é lá do, o OneDrive, e a Home, então, ela vai ficar, bem aqui, no meio, e isso vai facilitar, bastante, a vida da gente, vai ficar, muito mais fácil, para a gente, olhar as fotos, não só isso, também, dentro do, próprio Windows Explorer, nós também, vamos poder, agora, movimentar, abas dentro dele, ou seja, se você tem, duas abas abertas, né, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, aqui, eu tenho duas abas abertas, assim, ó, aí, eu quero separar, eu quero destacar, essa aba aqui, para fora, para outra janela, até o presente, em um momento, a gente não, não pode, fazer isso, tá vendo, a gente não tem, esse, esse recurso ainda, mas ele, ele também, vai chegar em breve, para o Windows, então, quando você tiver, duas passas, duas ou mais abas abertas, no seu próprio Windows Explorer, você vai poder remover, a aba dessa janela, para você ficar com duas janelas, e vai poder fazer o inverso também, se você tiver, tipo, duas janelinhas abertas, assim, ó, você vai poder pegar, essa aba aqui, e você simplesmente encaixa aqui, junto com a outra janela, e aí, ele vai ficar, com as três, as duas abas, do jeito que você preferir, isso aqui também, vai começar a chegar em breve, para quem é Insider, esse recurso também, já está disponível, tá, então, quando, chega para os, para os Insiders, ele é praticamente certeza, que ele vai chegar, para o usuário final, então, em breve, nós vamos ter isso daqui, vai mudar também, a diagramação, do Windows Explorer, tá, essa parte aqui, é, o jeito que a gente, olha o arquivo, ele vai dar uma mudada, aqui, a gente vai ter um novo painel, que ele vai ficar aqui, desse lado aqui, ele vai, e ele vai ter uma barra, que vai ficar aqui embaixo, aqui vai ter um outro painel, aqui embaixo, ele vai mostrar para a gente, também, informações sobre o arquivo, vai ficar bem legal, o nosso Windows, o nosso Windows Explorer, no futuro, então, esse quarto item aqui, é o item que eu gosto bastante, também, mas, agora, tem um, que eu acho ele maravilhoso, esse item aqui, eu acho ele fantástico, agora, quando você tiver, algum programa, que deu pau, alguma, que você não, consegue fechar, que ele trava, o seu PC, e você não consegue, fechado de GT1, a Microsoft, vai colocar uma coisa, que ela deveria, ter colocado, há pelo menos, 25 anos, no Windows, é esse recurso aqui, que eu vou até, dar zoom, para a gente ver, bem melhor, porque esse aqui, merece, você vai, simplesmente, chegar em cima, do ícone, que está na sua, barra de tarefas, desse programa, que deu problema, você vai, clicar em cima dele, com o botão da direita, e você vai ter, essa opção aqui, finalizar tarefa, e esse recurso aqui, ele vai fechar, o seu programa, que não quer fechar, de jeito nenhum, nem quando você, clica naquele x, ele vai fechar, na força bruta, ele vai fechar, na marra, sem você, precisar abrir aqui, o gerenciador, de tarefas, caçar ele, aqui no meio, aqui do programa, tentar achar, onde que, ele está, e depois que você, você vem aqui, finalizar tarefa, esse recurso aqui, de todos esses passos, que eu estou fazendo aqui, você vai poder fazer, simplesmente, clicando com o botão, da direita, em cima do programa, que está dando pau, e vindo aqui, em fechar, finalizar tarefa, o que vai resolver, o problema, de muita gente, inclusive o meu, que vivo tendo problema, quando algum programa, eu dar algum piripaque, aqui, principalmente os meus jogos, que de vez em quando, bugam do nada, então, é um recurso, que vai ser espetacular, ele também, já vai chegar em breve, para as pessoas, tá, quem está usando, inclusive a versão, 25300, da, que é da, que é da, versão Insider Dev, já está com esse recurso, ativado até, por padrão Windows, tá, é mais um recurso, que também, vai chegar em breve, para todo mundo, para poder usar, aqui no Windows, tem mais coisas, que vão chegar, é que eu não quis fazer, um vídeo enorme, né, porque esse vídeo aqui, já está com 15 minutos, mas, tem mais coisas, que a maior pessoal, está preparando aqui, para o Windows, que vão chegar em breve, também, e que vão deixar, o Windows, muito mais bonito, muito mais eficiente, né, e, se você quiser saber, né, mais sobre, esses recursos, continue acompanhando, acompanhando os vídeos, que eu posto aqui no canal, porque eu mostro todos eles, para vocês, em detalhes, do mesmo jeito, que eu fiz, esse daqui, tá bom gente, mas agora, eu quero saber a sua opinião, qual desses recursos aqui, que você achou mais legal, qual que você acha, que é o mais útil, que faz, que ele faz falta, para você hoje, que você vai usar bastante, quando ele chegar, para mim, é esse aqui, que é do finalizar tarefa, e também, aquele que é do Edge, para você navegar, com duas, e com duas, com dois sites, ao mesmo tempo, eu achei aquilo, muito legal, mas inscreva aqui embaixo, qual que é, quais são os recursos, que você mais gostou, para eu ficar sabendo aqui, tá bom, eu gosto de ler os comentários, de todos vocês, aqui no canal, espero que esse vídeo, tenha sido útil, para você, de alguma maneira, se você for novo, aqui no canal, aproveite, inscreva-se aqui, no Sérgio Tec, não esqueça de dar um like, no vídeo, para dar aquela força, para o trabalho, que eu faço aqui no canal, com muitíssimo carinho, para todos vocês, e se você já for um inscrito, e você quiser, e você puder, me ajudar mais ainda, para que eu continue, a fazer o meu trabalho, aqui no canal, considere-se, tornar um membro, aqui do canal, e eu vou fazer questão, de colocar o seu nome, essa foto aqui na tela, junto com esse montão, de gente bonita aqui, para mostrar para todo mundo, o carinho, a força enorme, que vocês veem dando, para o trabalho, que eu faço aqui no canal, eu posto vídeos, aqui no Sérgio Tec, quase todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero, do fundo do coração, vê-los aqui no próximo vídeo, que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom gente, eu espero que vocês, fiquem bem, que vocês tenham, um ótimo dia, e vejo vocês, no próximo vídeo, tchau tchau gente, tchau!